Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão! Falamos da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e estamos começando mais um BDM 4x4 Bastidores da Mecânica 4x4 Seu canal preferido de automóveis do Youtube! Eu tô sabendo! Eu tô sabendo! É o seu canal preferido, não é? Então já que é o seu canal preferido, o que você está esperando dar o like nesse vídeo? Já dá o like! Já chega de voadeira no like! E se inscreve no canal! E ali naquelas opcionais ali, todas personalizadas, algumas... Ativa o sininho em todas! Beleza? Manda bala aí! E hoje, começar um BDM, como é Batidores da Mecânica 4x4, nós temos exemplar esse 4x4! Mas temos aqui esse carro desse Citroën, pessoal! Pra vocês verem o... Pra vocês verem o que aconteceu! Quebrou o suporte do motor! Fala o seguinte! Eu vou começar a filmar o carro aqui agora e vou ligar o farol, beleza? Então eu vou parar essa filmagem, eu paro e começo a outra com o farol ligado, com a luz alta acesa, tranquilo? Bora lá então! O nosso francês que chegou! Olha que BO que tem nele, rapaz! Quebrou o suporte do motor aqui, ó! Mostra aí, Mici, pessoal! Tá tudo solto, ó! Quebrou o coxinho aqui, ó! Ó, quebrou aqui as peças, tá vendo? Pegou aqui, ó! Aí vocês conseguem ver que o motor tá torto, ó! Tá inclinado pra trás! Pegou a polia no monobloco aqui embaixo, ó! A polia do alternador ali, ó! Tá raspando! Olha lá! Tá raspando a polia do alternador! Pegou aqui, ó! A polia... Sobre o relato da dona do carro, ela tava andando, o carro deu um estouro e começou a fazer um barulho de... De raspar as coisas, desmeriu, assim! E... Parou! Aí ela parou e ligou, trouxe um guinche e veio pra cá! Olha, pessoal! Que coisa, hein! Olha aqui! Olha como é que tá pegando aqui embaixo, se você quiser ver ali! Quebrou o suporte! Olha o pó de alumínio! Resultado que ficou funcionando o carro e jogou um pouco de pó ali, ó! Aqui! Ali! Impressionante, hein! Mas é isso aí! Vamos agora tirar o coxinho fora! E a gente acha aí, beleza? Bora lá! E aí E aí E aí E aí Pessoal, vocês viram agora aí o talento que o menino chinês tá dando um espelho dessa rai-loucas aí. Esse menino chinês é demais, não é não? Ô Chino, cê viu aí o abraço cara que mandou, né? Cê viu, né? Ficou alegre, olha a cara dele, ó. Pessoal, a Toyota rai-loucas. Olha o milionário, olha a panca do milionário já deu uma lavada aqui no radiador já deu uma lavada em tudo aqui galera revisão brutal viu já trocou tudo aí pessoal correia dentada puxa a vareta aí a gente vai mostrar o pessoal que aconteceu nesse carro aqui pessoal aqui foi trocar óleo um pouco já esgotou e pior que tem uma mancha bem aqui ó mas limpa aí pra eles entenderem aqui pessoal tá pra mostrar pessoal olha a vareta de óleo da raios vira vira um pouquinho assim não tô vendo a marcação aí vai se a focalizar a galera há dois mil anos depois vamos tentar que ele verão o que pessoal há dois mil anos depois e aí galera tá vendo a vareta da raios essa duas marcações aqui esta inferior e esta superior pessoal o óleo não tem que tá aqui em cima nem embaixo tá o óleo estando estando com o nível marcando dentro desse intervalo aqui esse espaço é nível esse é o nível superior ou máximo esse é o nível inferior ou mínimo ou seja aqui dentro é nível Ok então óleo não tá baixo se tiver dentro deste desse espaço aqui tá vareta certo muito bem e o nível máximo consequentemente é aqui onde tá meu dedo bem na ponta da unha aqui o cliente foi trocar trocou óleo numa num posto e o pessoal o pessoal do posto colocou nessa marcação aqui óleo ó a diferença e dali e daqui e até aqui ó olha o que que encheu de óleo não faz nem ideia quantos litros andou a mais e andou um bom período assim pessoal não bom tanto assim o que aconteceu deu vazamento generalizado turma e deu vazamento generalizado na na no motor a gente trocou junta na tampa de válvula correia dentada porque também atingiu a correia dentada retetor do comando o óleo saiu pelo comando de válvula passou pela polia e chegou até a correia dentada enfim foi um vacilo na troca de óleo virou um transtorno todo magnífico vamos dizer assim e da parte de baixo também você vai ter uma revisão brutal aqui ó foi trocado amortecedor e cada amortecedor dianteiro também daí novo caiaba buchas aqui as buchas inferiores novas buchas da bandeja inferior o pivô superior vai trocar ainda corfa da almoço média também vai trocar motor traseiro e fazendo tudo galera e a suspensão educar corfa vai trocar também e nessa ideia só o motor de partida já tava dando sinal de cansaço aí quando a gente foi da parte dele hoje ó colocou a carta direção tá instalada e agora eu vou ligar o farol novamente bom então tudo meu já liguei o farol só aproveitei e levantei a caminhonete aqui no elevador erguei ela para a gente ver a carta direção como vocês estão vendo carta direção para o novo trocado certinho bonitinho presa aí óleo trocado óleo da direção foi trocado também removido o reservatório para limpar e quando a gente foi da partida nela para ver a parte do motor enfim fazer os testes daquilo que a gente está corrigindo o motor de partida já tava dando cidade de cansaço desde o começo patinando e tudo aí que aconteceu a gente resolveu tirar ele fora para revisar agora vai ficar pronto amanhã mas tá caminhando serviço aí aqui pessoal o câmbio o câmbio da nissan e veja aí o câmbio e da Nissan que serviram os testes no vídeo anterior e agora tá montadinho fechadinho só o cliente buscar levar ele já pode levar agora já tá pronto fechadinho bonitinho nojeito é tranquilo a beleza turma então é isso aí ó câmbio da s10 da Nissan perdão o francês tá ali a raio da revisão brutal e aqui vamos na revitalização vamos lá chamar alguém que eu preciso de um assistente para e ajudar aqui na gravação e veja aí a roda livre mas deixa eu chamar o assistente aqui o momento bom então pessoal vocês viram aí eu vim mostrar para vocês o cubo montado da raio a gente teve dois vídeos né um desmontando o cubo completo o outro montando a montando e montando a tampa muito bem e vamos testar agora se esse cubo está funcionando o teste basicamente esse nós vamos fazer aqui o cubo certo mostra o semieixo lá dentro para mim que essa peça aqui ó tá saindo semieixo o semieixo pessoal essa peça aqui ó o semieixo a linha esse é um por baixo então aí o semieixo e aí você mexe aqui pessoal ligando o diferencial dianteiro até a roda é muito bem esse é o semieixo quando eu travar a roda livre perceba que ele vai rodar também ó o disco está rodando e está parado certo eu travo a roda livre olha lá o que acontece travo o semieixo e eu solto a roda livre e solto o semieixo beleza vem aqui agora na frente aqui muito bem vocês perceberam aqui agora como que é o funcionamento do semieixo bem mais perto aqui para mostrar a tampa aqui ó tá boa iluminação aqui ó no free free significa livre certo então o semieixo não tá rodando vai mostrar o semieixo de cima aqui o semieixo está parado aí ó semieixo aqui ó só um momento deixa eu ligar a luz não tem que ligar a luz não tá achamos uma posição por câmera pessoal fica aí mostra aqui na roda livre agora e o semieixo tá solto e isso tá rodando quando o carro está quatro por dois certo que o carro rodando o semieixo parado aí você vai ligar a tração quatro por quatro do carro você vem aqui na roda livre agora agora foco aqui você vem tira da posição free coloca na posição lock e roda veja o semieixo lá tracionou o carro o carro está tracionado agora muito bem é isso aí aí você precisa você parou de usar tração você vem e desliga o carro certo volta aqui agora você vem e desliga o carro agora veja que coisa curiosa tá no free mostra o semieixo lá o semieixo continua travado pessoal tá vendo mesmo que a roda livre do free aqui mostra a roda livre novamente aqui mesmo a roda livre estando no free o semieixo continua travado uma dica uma dica de uso do 4x4 após a utilização de uma ré de uns dez metros que já destrava a tração beleza isso isso consta do manual do veículo tá do manual do proprietário vai lá agora o carro tá pega aqui o disco e o semieixo viram pessoal então é isso aí aqui na roda livre da Hilux esse procedimento de uso de uso de desligamento travamento e a roda livre está funcionando perfeitamente vamos do outro lado agora ver se ela também está se ela está ligando e destravando a roda livre vamos lá fica ali a roda livre trava roda livre no free coloca no loco olha lá travou o semieixo certo a gente volta para o free então pessoal roda livre do free percebe que a roda livre estando no free o eixo continua travado nesse caso que ele destravou interessante situação aconteceu dos dois lados pode ser que ele destrava como aconteceu aqui destravou sozinho mesmo indo pra frente mas em todo caso é bom você dar uma rezinha e mesmo assim é bom você dar uma ré que evita da roda ficar semi a semi travada que às vezes ela pode parar aqui no meio do caminho mesmo que ela desacoplou lá do eixo talvez ela não volta toda para o seu alojamento aqui a tampa seletora que a gente seleciona a posição da trava às vezes aquela roda de entrada pode parar no meio do caminho então é sempre bom dar uma rezinha lá deu a ré destrava totalmente a roda livre nesse caso não precisou mas foi bom para ilustrar os casos que podem acontecer quando você estiver usando o 4x4 da Hilux clássica mais clássica impossível né não então pessoal é isso aí boa tarde bom dia a todos vamos lá vamos lá bebendo lá vejam como está a revitalização galera restauração né na verdade aqui aqui é mais que uma revitalização na verdade que agora é restauração o magnético da hélice original pessoal aí sim aí sim a fornecedora oficial da toyota de peça olha olha o motor no lugar encaixadinho original e as peças parafuso do esticador e da corredor hidráulico limpinho a suspensão montada tudo colocado câmbio do lugar a outra suspensão aqui pessoal certinho bonitinho vamos levantar para ver como é que está embaixo agora vamos ver a parte de baixo vamos lá a parte de baixo como é que está pessoal deixa eu ficar daqui olha aqui e olha aí e aí e até uma alegria né dá uma uma motivação é motivacional serviço aqui pessoal vocês estão gostando desse serviço e eu tô gostando muito ó o coxinho do câmbio pessoal original que chegou no lugar também nem só a ponta do ali reflexo na a cabeça ali da etiqueta original e o o câmbio limpinho no lugar o cabo velocímetro também já foi colocado novo aqui ó o cabo cabo no cinto novo o e é agora tá o parafuso da barra de torção que ele chegou a live o parafuso que ela para fusão dia e é isso aí turma é muito bom e aqui em baixo em que ficou top demais em e vai dar até saudade não vai quando esse serviço acabar a gente vai olhar e fala de poxa vida e cadê a toyotinha não mas tem muito serviço ainda em galera tem muito serviço ainda é isso aí pessoal e aí o francês pessoal o franço a e cá e o suporte fora aqui ó e pegou aqui na lateral e pegou ali em baixo descolá e tiramos aqui vamos vamos ajeitar vamos ajeitar e que a gente conserta também a princípio foi só o costume do câmbio quebrou mas vamos trocar aí beleza turma então é isso aí BDM no ar aí turma Honda City fazendo uma revisãozinho aqui na parte de bico e injeção e o menino chinês já tirou fora os bicos vamos testar lá na máquina ele está até colocando na máquina lá e vamos fazer aqui vamos dar uma cara deixou o carro aqui agora de tarde vamos começar está começando a a gente está começando a fazer o diagnóstico do carro Honda City City o excelente carro pessoal pensando em comprar um carro aí bom e esse carro da Honda eu falo para vocês que é pode comprar tranquilo e lá lista ele o menino chinês o menino chinês o que é que você falou da peneira aí menino chinês mostra o pessoal aí quebraram as peneirinhas nossa não põe na mão aí vamos ver aí pessoal ó as peneirinhas do bico tudo quebrada a gente vai pôr na máquina agora ali ó ele é o piloto oficial dessa máquina o Missy é o piloto oficial do do teste de radiador e o menino chinês da máquina aí vamos agora pessoal acompanhar o teste dos bicos daquele Honda City vamos ver aqui o menino chinês ligou a máquina e o segundo bico aí segundo bico eu digo é esse aqui ó olha o jato e aí o carro tava trabalhando com 3 cilindros Olha aqui Pessoal, a diferença é nítida Vocês estão vendo aqui Esse Fechou aqui no 65 Esse 53 mais ou menos E esse aqui beirando 70 E o 2 aqui Olha lá Nada, praticamente zero combustível Por isso que o carro estava falhando Um bico não estava injetando nada E os outros estão Desaqualizados Estão sem equalização Portanto O defeito do rondinha estava aqui Nos bicos galera Olha que coisa aí Beleza, o menino chinês vai começar Destravar eles, limpar E vamos ver o que a gente consegue fazer Para melhorar o bico Ou se tem que trocar Ou trocar o reparo Enfim, vocês já viram que as veneiras estão ruins Então vamos acompanhar agora O que o menino chinês vai dar o diagnóstico aí E a Hilux pessoal Revisão brutal aí Pessoal acabando ela Então pessoal, nós estamos hoje agora aqui Encerrando mais um BDM Encerrando Está gostando do nosso canal Está gostando do nosso conteúdo Se inscreva no canal Isso, compartilhe nas suas redes sociais Vamos transformar o BDM 100 mil inscritos Já pensou? 100 mil inscritos Fazendo o unboxing Da placa do 100 mil Já pensou? Que beleza, hein? E as camisas pessoal As camisas Eu falei que Vou mandar as camisas para 3 inscritos Vou mandar Eu estou buscando Uma fábrica Eu quero fazer uma camisa boa mesmo Uma marca de roupa BDM O que vocês acham? BDM ou Águia? Acho que Águia é mais top a marca, né? Águia 4x4 T-shirt Águia Eagle 4x4 T-shirt Gostou aí do meu ingresso? Então é isso, turma Mas vou mandar Assim que eu fizer As camisas As botas A bota também Essa bota que eu estou usando aqui, ó É de uma marca chamada Bretão Isso também Já liguei lá nessa fábrica E eles fazem as botas também Eu preciso comprar 70 pares no mínimo Então eu vou 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 Ver tudo isso aí Fazer bota, camisa Estão procurando Beleza, turma? Mas a gente tem que terminar aqui A reforma Vou arrumar um lugar Para colocar uma Uma vitrine Enfim É assim que nós vamos mexer Tranquilo? E o Gildo Ô, Gildo Cadê seus comentários, Gildo? Faz tempo que eu não vejo você falando aí, cara Você falou que quer comprar Uma Hilux Uma Hilux 2010, não é isso? Excelente carro Excelente carro Pode comprar Inclusive eu falei até no vídeo aí Que pretendo comprar uma SW4 Nesse ano aí para mim Só que talvez eu vou buscar Dependendo da verba Eu vou buscar em 2015 Igual eu falei para o Ailton Eu falei, Ailton Ele também está pensando em comprar uma Hilux Eu falei, compre uma em 2015 Que foi um carro excelente Foi um carro que a Toyota acertou Na engenharia dele Beleza? Então é um carro que eu aconselho Eu só não aconselho a Hilux branca Que teve um ano que a pintura deu problema E a 2011 que é aquela injeção exclusiva Não que ela dê problema Mas ela é exclusiva Só dentro daquele ano É ruim de haver Talvez fica difícil para achar peça Mas enfim Eu estou Eu estou Eu estou buscando também A Garbosa Eu vou deixar ela aqui na oficina Ou eu tenho um projeto para a Garbosa Um projeto de swap de motor Então você sabe o que é swap de motor, galera? É pegar um carro e botar um motor maior nele O que vocês acham? A Garbosa com a mecânica todinha De um Hilux 2010 Hã? Cambro automático Tudo Estou pensando aí Estou pensando É só um pensamento embrionário Não tem nada certo, galera Beleza Tranquilo? Por causa daquele site Flat Out Ele tem aquela Aqueles Project Cars lá, né? Que os escritos Os leitores Mostram os carros que estão fazendo E aí eu estava pensando Em esse projeto aí Mas isso é mais para frente Quando o canal crescer Porque vai muita verba, pessoal Primeiro tem que comprar uma caminhonete De leilão Para tirar a mecânica Mas é isso aí Por enquanto é só uma ideia Que existe na cabeça E talvez tenha a pretensão de acontecer Por enquanto É uma ideia Mas tudo que existe Tudo que é real hoje Tudo que existe Um dia foi uma ideia, né? Um dia foi um sonho Você já percebeu Que tudo que hoje é real Que tudo que hoje existe Um dia foi sonhado Um dia foi uma ideia Então, pessoal É isso que eu quero que vocês entendam Os seus sonhos As suas ideias Coloquem-as em prática Porque com certeza Um dia, pessoal Você pode alcançar Coisas Grandiosas Por um sonho Por um sonho Beleza? Então, sonhe E corra atrás dos seus sonhos Não importa O quão Sonhadores eles sejam Não importa Vá atrás dos seus sonhos Beleza? Então, galera Vai lá Se sinta à vontade Para dar like nesse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe nas suas redes sociais E para todos os meus inscritos E se eu esqueci de algum Aquele abraço Essa semana Cobre nesse vídeo aí Beleza? Então, para todos vocês Aquele abraço Aí está ele novamente Agora ele fica saindo vídeo Todo dia Tomou gosto De saindo vídeo Oi, pessoal Vira um pouco Cuida aqui em cima Aqui, ó Cuida aqui em cima Tá, o banheiro não está saindo Vamos, vai Sobe um pouco mais Aí E aí Tá bom Pausa ou pará? Para, vai Claro Tchau 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 Tchau